Salve, salve, meu mano, o Refel. Salve, bora. Você lembra aquelas ideias que nós estávamos trocando outro dia, mano? De coisa ruim mesmo, tá ligado? De energia. De energia. Aquela parada mesmo de quando se aproxima, quando o diabo quer tentar, tá ligado? Conta uma história aí, Cris, que aconteceu com você aí, porra. Do... Mano... Vou contar, vou contar, ó. Não, vou contar, se liga. Tem um olhar de tapete em liga, cachorro. Os caras estão indo aqui, os caras já lembram primeiro que eu. Mano, lá foi pra tapete em liga, no BDA, na estrada, tá ligado? Aí foi parte de moleque da BDA. Do time estava eu, o Alvarenga, o Goldil, o Krauk, o Mota, o Vinicinho. O Nicolas Walter. Isso, e eu. E o Ville? Hã? E o Ville? Não, o Ville estava na contenção ali, tá ligado? Na partida, na produtividade ali, na produção, na parte de trás do Zold, ali. E era uma ovelha ali na contenção. Tava com nós. Aí, firmeza, estava rolando as batalhas, deu uma pausa e foi fazer o show do Vinicinho, mano. O Vinicinho foi fazer um palco. Salve, Vinicinho. Você vai lembrar desse barulho, você não vai lembrar que você não viu. Aí, mano, estava tendo show do Vinicinho, mano. Ela estava na parte de trás, pata, pelas ideias. Aí, nisso, passou assim, uma mulher, mano, sei lá, uns 48 anos, 50 anos, sei lá. Passou e queria passar. Queria licença pra passar. Aí, não conseguiu. Ela começou a ficar tremendo com os caras. Ela disse, toda malandrona, tá ligado? Toda de quebrada mesmo aqui. Toda disciplina de quebrada aqui, tá ligado? Não, 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 não. Na ouvida dos moleques, eu sou olhando, mano. Aí, na hora que ela estava falando demais, eu só falei assim, eu falei, ô, para que você já está arrastando, tchispa. Falei, para que você já está arrastando. Pra que, louco? Na hora que eu falei, sei lá, meu, que então? E lá, 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 lá. Uma bandidona. Bandida. Aí, aí, eu fiquei só horrível, né? Fiquei suave. Ela começou a não sei o que lá, não sei o que lá, que eu sou o comando, não sei o que. Eu falei, pau no seu cu, no cu do comando. Tá ligado? Não porra nenhuma, que não sei o que. Aí, ela foi falando. Aí, ela saiu. Ela saiu, eu estou trocando ideia, depois ela voltou. Aí, voltou me peitando, eu voltei caramba, foi na parte de bosta, que não sei o que, que não sei o que. Mas, daqui a pouco, ela me empurrou. Você tem ideia, tá ligado? Ela me empurrou no soco, assim, eu voltei e fiquei parado. E eu vi ela desesperado. Não, mano. Para, mano. Para, para. Eu falei, estou suave. Estou da hora, não estou fazendo nada. Só que quando ela passava, eu ficava, tipo, olhando para ela, tá ligado? Aí, eu passava por ela, olhando assim. Metia assim, tá ligado? Aí, virava, ela ficava puta, mano. Ela ficou ficando brava, mano. Suave. Aí, depois ela voltou de novo. Aí, começou a debater de novo. Daqui a pouco, não sei do nada, ela chegou e falou assim, ah, mano, não sei o que lá, pau no seu cu. Aí, eu falei, não sei o que mais, azul cabe dois metros de bambu. Mas, falei bem assim. Falei bem sério, mano. Eu falei bem sério, meu. Falei bem assim, mano. Aí, ela ficou olhando para mim, entendeu? Lá, os molequinhos em volta já, oh, oh, oh. Começou a gritar, tá ligado? Aí, já fechou o cerquinho pensando que ela riu. Aí, o outro começou a fazer beatbox, mano. Não, não, não. Quando ela começou a fazer beatbox, comecei a mandar rir. Ah, clichê, zona, tá ligado? Ah, sei o que lá, sei o que lá, você sonha? Uma velha da cidade vindo aqui passar vergonha, que não sei o que. E ela ficando brava, mano. Aí, vem mesmo. Ela saiu bufando, foi embora. E eu voltei e fiquei lá de boa no meu rolê, mano. Tô querendo dar pro pessoal, pá. Aí, daqui a pouco eu tô sentado, eu vejo ela voltando, tá ligado? E eu só olhando. Só ganhando a maldade. Daqui a pouco o nome lá passa por mim, mano. Só vejo bobo e prateado na mão dela, tá ligado? Grande assim, com tudo. Eu já falei o quê, louco? Eu já levantei assim, já desci no palco. Já falei pros caras que estavam acontecendo, pá, e já saí. E ela não mostrando, ela andando pro lado e pro outro me rodeando. Me rodeando. Parça, quando eu fui ver, a menina tava com a tesoura, louco. Com a tesoura querendo me matá, louco. Ficou brava por causa que eu sei lá na rima, tá ligado? Mano, e ela dando a volta. É eu em cima do palco, aqui assim, pá. Trocando ideia e daqui a pouco só escrito o grito do mano. Tira a resposta aí, que você, o quê? Na hora que eu vou ver ela, louco, pô. Era uma espada, pô. O bagulho parecia uma peixeira, tá ligado? Só não sei como eu pulei, louco. Eu sei que eu pulei do bagulho rapidão. Aí eu passei as últimas meia hora da viagem sobrevivendo pela minha vida, tá ligado? Vocês falam que rima não mata aí, ó. Não mata uma porra, tio. Mas foi da hora, mano. Acho que de sobrevivência mesmo assim, de lutar pela vida. Cê é louco? Os caras vêm tirar foto comigo aqui, e eu vou tirar foto. Eu falo, vamos, demorou. E aqui, ó. Vai. Cê é louco? Eu ia morrer, tio. Pode perguntar pros moleques? Pode perguntar pra Uri? É isso mesmo, família, pra Uri?